Liga, os moleque, liga, as meninas nunca loucas com o processo, vai ficar brita. Tente ir mais para o lixão que está no fundo do caminhão. Tipo circulando, como o Zendia faz quando a... Fica rodando... desse jeito. Meu Deus, tá foda. Toda vez que eu vou mudar para Paris, meu jogo trava. Vou... vou parar e vou publicar para ver como ficou. Parando.